Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula, swing trade, day trade, o foco, nossas ações, o fechamento do nosso mercado que hoje derreteu e o sinal bonito que a gente vinha fazendo no semanal foi para o espaço, o mercado perdeu o fundo no semanal, olha aí rapaz, perdeu o fundo no diário e também nos 60 minutos. Eu preparei uma aula para abertura, o vídeo foi curto, eu não pude dar aula. Aqui, olha, era a tentativa de retomada do mercado, fundo topo, fundo mais alto, rompimento de topo e mercado andando de lado. Isso aqui não era pivô de alta, era o que eu ia falar no vídeo de abertura, mas era um sinal de retomada e quem sabe o mercado continuava nessa retomada. Pois bem, as coisas ficaram feias lá fora no mundo, o petróleo grande futuro afundou, o S&P 500 também. Se o petróleo grande futuro afunda e o S&P vai junto, adivinha quem acompanha? Correlações, o nosso mercado no geral. Você conseguiu colocar dinheiro no bolsito hoje com o mercado desse jeito? Se sim, coloca nos comentários. Eu quero saber. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver o resultado da correção de hoje. Olha, pato novo, não dá mergulho fundo. Não existe oportunidade. Se o mercado está feio agora, pode ficar ainda mais feio semana que vem, enquanto não tem pivô de alta. Não ouça bobagens. Quem está enchendo o bolso de dinheiro é quem opera na ponta vendida. E RBR3 na tela e olha aí, se saindo bem em dia de mercado muito difícil, corrige de maneira moderada e é um sinal muito positivo. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É a aula. Bom, pessoal, vamos falar um pouco do nosso mercado, porque as ações estão para baixo. O importante é a gente saber como está o mercado e se tem chance de retomada. Vamos direto para o nosso mercado nos 60 minutos. O nosso mercado veio testar uma faixa de altíssima relevância e agora a gente vê se desse ponto nós iniciamos uma retomada ou se o pânico na semana que vem se acelera e aí o mercado vai para baixo. Preste atenção, existem conversas já no governo americano de fechar o espaço aéreo, pelo menos com a Europa e quem sabe com outros países, por causa dessa nova ameaça. O que você acha que pode acontecer com o mercado? O mercado pode fazer uma correção ainda mais forte. Você acha que a oportunidade que está barato agora, na semana que vem pode ficar ainda mais barato e você depois diz que bolsa é cassino. O mais prudente agora é você aguardar para ver se o mercado toca fundo e faz retomada. Nós estávamos tentando fazer uma retomada, mas o mercado é cercado desses eventos onde você não pode controlar. E é por isso que eu falei no grupo da mentoria que não estava procurando operação na ponta comprada de médio e longo prazo com o mercado dessa forma, tendo mais prudência. Se você está posicionado para longo prazo, tenha suas metas, tenha os seus limites e acredite, o melhor agora é esperar a decisão do mercado, porque não existe essa coisa que está barato. Não existe essa coisa que já caiu demais, agora tem que subir. Isso é conversa de Papai Noel para criança pequena. Você que está no mercado já há algum tempo, sabe muito bem disso. Tenha prudência, leia e opere o gráfico. O dinheiro está com você, você não perde nada. Aguarde o mercado te dar um sinal e aí sim, você começa a montar posições com retomada no mercado. Vamos aos percentuais do dia de hoje. O índice futuro para baixo, 3,87, dólar para cima, 0,37. O Bitcoin acompanha muito o S&P 500. Hoje em dia, você olha o gráfico do S&P e olha o do Bitcoin, existe muita correlação para baixo, 5,74, esmal para baixo, 4,45 e fix para baixo, 0,30. O que você vê são as ações para baixo, algumas corrigindo forte, como Azul, Gol e CVC. Agora preste atenção, para você que está chegando no mercado agora, começa a ouvir gente que não sabe nada de mercado, tome cuidado, a coisa está feia agora e pode ficar ainda mais feia. Se melhora, melhor, a gente espera a retomada e faz aquela entrada. Agora se não, mantenha o seu dinheiro contigo que é o mais prudente. Agora saindo do IBOV de ações que não fazem parte do nosso índice, dá uma olhada na tela. Tem ações para cima que você podia operar na ponta comprada hoje, mas muito arriscado. Também ações que não fazem parte do nosso índice, corrigindo aí, olha, corrigindo com força. Sempre existe oportunidade no mercado. A pergunta é, vale a pena essa oportunidade? O risco compensa. O investidor que ignora o risco é o investidor fadado ao fracasso. Pode acreditar. S&P 500 para baixo, perdendo a média de 21 no diário. E o amigo Dom vem aqui todos os dias e fala assim, olha, fica de olho no S&P 500, porque se ele corrige com força, arrasta o nosso mercado. Mas Dom, o S&P para o alto e o nosso mercado para baixo, servindo de paraquedas. A nossa correção é menor com o S&P para o alto. Agora, se a gente está em tendência de baixa e o S&P acelera uma correção, o que acontece no nosso mercado é o dia de hoje que você viu na tela. Isso é experiência. Você pode ter acesso direto ao conhecimento que vem da experiência. Isso é uma grande oportunidade. Se inscreve no canal, porque aqui você vai acompanhando, vai evoluindo e alcança o seu resultado. Sem conversa fiada. Dom, por que o S&P 500 corrige tão forte no dia de hoje? Dá uma olhada no Petróleo Brand Futuro. Olha aí. São correlações. Dá uma olhada nessa linha que eu coloquei. Foi um suporte que eu tracei hoje de manhã para o vídeo de abertura. É só você buscar o vídeo de abertura, vai encontrar essa marcação. Topo, 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 topo e aqui fundo. Hoje, se o dia for de pânico, o Petróleo Brand Futuro pode vir buscar esse suporte. O S&P vai mergulhar e o nosso mercado aqui acompanha. Isso é tempo de tela e experiência de mercado. Você quer ter isso? Quer ser a pessoa que tem as respostas e não que está cheia de perguntas? Comece a estudar agora e é aqui que você consegue. Uma passada rápida aqui nas nossas ações. Como vocês já devem saber, ações para baixo. A gente vai precisar de uma videoaula para achar fundo e ver se encontra operação nas ações. Olha aí. Até a toda poderosa WEG perdeu fundo no gráfico de 60. E a gente tem um mercado de alerta agora. Um mercado de atenção. E o que é preciso fazer agora? Estudar e esperar para fazer qualquer operação na ponta comprada se a questão é swing trade. Mas dom? Não tem mais dom nem meio dom. Olha aí, rapaz. Tia Maga e Miglu perdendo mais um suporte. Devagar, mas sem parar. Acelerando na correção e é para baixo. Não tem conversa. As ações estão fazendo o movimento que o mercado manda. Você acredita que a sua ação está flutuando no universo? Não está. Sua ação é um container dentro de um grande navio. Se o navio vai para baixo, adivinha para onde vai a sua ação? Vai para baixo e com vontade. Preste atenção. Não compre sonho. A dona Oi, o EBR3, tem uma nova mínima. 0,85. Devagar, mas sem parar. A profecia vem se cumprindo. Preço alvo do papel, 0,58 centavos. domb3.com.br Página vídeos. Dois vídeos explicando o porquê desse preço alvo. E é o mercado que está levando o papel para lá. Aqui estão os dois vídeos para você entender o racional desse preço alvo. Muito obrigado. Eu sou o Dom. Deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal. Até amanhã com uma videoaula, se Deus quiser.